Delegacia Regional de Santa Inês e por aqui mais um caso das tais saídas temporárias. O que acontece? O Djalma Afonso Teixeira, de 60 anos, esse senhor que está aqui, ele foi preso em Minas Gerais, interior de Minas Gerais. Ele tem uma ficha, uma ficha corrida. Uma condenação de 19 anos por estupro, tentativa de homicídio, porte de arma, desacato à autoridade e em 2014, numa saída temporária do Dia das Crianças, o seu Djalma foi liberado para ir visitar os filhos, visitar os netos e não voltou mais para a cadeia. Resultado, o seu Djalma fugiu aqui para o Maranhão. Ele está aqui no Maranhão desde 2014, já morou na cidade de Buritico Pú e também estava morando agora há cerca de um ano em Bela Vista, Bela Vista do Maranhão. E nesta quarta-feira, a polícia militar acabou prendendo o seu Djalma e trazendo aqui para a delegacia. Quando chegou aqui na delegacia regional, foram puxar a ficha, eu vou repetir, ficha corrida. Tentativa de homicídio, estupro, porte ilegal de arma, furto e desacato à autoridade. O seu Djalma, você fez todos esses crimes aqui que estão na sua ficha? Ele não quer conversar com a gente. O seu Djalma não quer conversar com a gente. Eu conversei com o delegado regional, Ederson Martins, e ele deu todos os detalhes de como aconteceu a prisão do seu Djalma e quais as providências que devem ser tomadas a partir de agora. Confira. Constava em aberto no Banco Nacional de Mandados de Prisão, Mandado de Prisão contra ele, Mandado de Recaptura. Trouxeram aqui para a gente, a gente fez as consultas, entrou em contato com a cidade de Formiga, Minas Gerais, e comprovou realmente que ele é um foragido da justiça. Ele teria saído lá em 2014 para a saída das crianças e não retornou mais. Ele tem uma condenação de 19 anos para cumprir sobre os crimes de porte ilegal de arma de fogo, estupro, furto e uma tentativa de homicídio. Aí as penas combinadas totalizaram em 19 anos. Ele já tinha cumprido aproximadamente 4 anos de prisão quando saiu nessa saída temporária. Foi dado o cumprimento ao mandado de prisão, comunicado à justiça local, bem como à justiça de Formiga, Minas Gerais, e ele vai ser recaminhado ao presídio e aguardar o seu recaminhamento para o estado de Minas Gerais.